Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. 30 de julho, quinta-feira da 17ª Semana Comum, segundo dia da novena em louvor a São Caetano, padroeiro de nossa paróquia. A cada dia, narramos um trecho da história deste santo, aurindo lições para a nossa vida cristã e para a nossa missão. Na sua juventude, Caetano foi para a universidade e sempre teve o máximo cuidado em preservar Imaculada sua inocência entre tantas tentações. Tendo recebido em Pádua o grau de direito civil e eclesiástico, foi para Roma, onde foi ordenado sacerdote e escolhido pelo Papa Júlio II para uma alta posição eclesiástica. Após a morte do Papa, ele renunciou ao cargo e retornou para sua casa, desejando trabalhar mais eficazmente para a salvação das almas. Ele serviu aos doentes, dentro e fora dos hospitais, com caridade incansável, no tempo da peste. Seus trabalhos, inicialmente, limitaram-se à sua cidade natal. Depois, contudo, foi para Veneza. Seu principal objetivo era salvar almas. Aos doentes, ele persuadia pela bondade e por gentis exortações. Os demais, ele os movia à virtude por seus sermões sinceros. Popularmente, se dizia que Caetano parecia um anjo quando se encontrava diante do altar e um apóstolo quando estava no público. Sua piedade em celebrar a missa se equiparava ao seu fervor e zelo enquanto pregava. Sempre que tinha uma oportunidade, tentava ganhar uma alma para Deus. O que aprendemos hoje? São Caetano transitava com liberdade da corte papal para o convívio com os doentes e sofredores. Não era carreirista. Sabia que o poder deve ser compreendido, no sentido cristão, a saber, não como forma de satisfação de interesses egoístas, mas sim como oportunidade de servir mais e melhor. Afinal, o maior na comunidade cristã é aquele que serve a todos exatamente como fez Jesus. A autoridade do santo adivinha, não da sua posição, mas da coerência entre fé celebrada e fé vivida, na total doação aos pequenos e necessitados. Vamos elevar a nossa oração? Neste segundo dia, vamos rezar por todos os que exercem algum tipo de responsabilidade na comunidade cristã, para que nunca se esqueçam de que são chamados a servir a exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, fez-se pobre para nos enriquecer. Glorioso São Caetano, aclamado pelos povos, Pai de providência, porque socorreis com grandes milagres a quem vos invoca em suas necessidades. Recorro ao vosso altar, suplicando-vos que apresenteis ao Senhor os desejos que confiantemente deposito em vossas mãos. E no silêncio do seu coração, faça também seu pedido de graça. Fazei com que estas graças que agora vos peço me ajudem a buscar sempre o reino de Deus e sua justiça, sabendo que Deus, que veste de beleza as flores do campo e alimenta com a grandeza as aves do céu, me dará as demais coisas por consequência. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Caetano, desça sobre todos vós, vossas casas, vossas famílias, vossa missão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por rezar conosco. Fique em paz. Amém. 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 Amém.